Vamos lá pessoal, vamos estudar aqui o uso capião. O que eu trago para você aqui que é importante? O uso capião é o direito de posse ou aquisição, seja de bem móvel ou imóvel, é importante lembrar carro, moto, caminhão, eu consigo fazer também uso capião, não só de casa, terreno, apartamento, baseando-se assim principalmente pelo lápis temporal que o indivíduo ocupa ou faz o uso do bem no qual se faz necessário ocorrer de forma contínua e ininterrupta. Vamos lá, muito comum no Brasil o uso capião e esse assunto abrange diversos modos de aquisição de propriedade, aquisição atualizadas pelo novo Código de Processo Civil, inclusive em 2015, o qual acabou acarretando sua alteração inclusive dos procedimentos especiais do antigo CPC de 1973 para o procedimento comum. Os procedimentos estão definidos pelos livros do Código Civil, o atual Código de Processo Civil e também na nossa Carta Magna, a Consólio Federal de 88. Assim, uma vez atualizado o Condex Processual, este continua abrangendo as peculiaridades do uso capião de bens imóveis, mantendo as devidas especialidades. Tais alterações, aliás, possuem relação, sim, com o procedimento de citação frente aos confinantes e na publicação digitais, por exemplo, também. Embora, primeiramente, criticado o novo Código de Processo Civil, ele trouxe diversos avanços para o ordenamento jurídico e, claro, grandes inovações. No âmbito das usos capiões, fora gerado, sim, até mesmo uma facilidade para os possuidores, como a inexigibilidade da juntada de planta e do imóvel, a planta do imóvel e também a intervenção no Ministério Público. Apesar disso, ficou claro pela doutrina, mas ainda na prática nós continuamos utilizando, o judiciário continua pedindo. Então, é um avanço teórico, não prático. Não é mais necessária a exigência da Fazenda Pública também ser comunicada acerca da existência da demanda, mas o ideal é fazer, na prática, o ideal é fazer para evitar qualquer tipo de inunidade. A usos capião é o direito de posse ou aquisição, seja de bem móvel ou imóvel, baseando-se principalmente pelo lápis temporal, que o indivíduo ocupa ou faz o uso do bem, o qual faz necessário ocorrer de forma contínua e ininterrupta. Mencionando o lápis temporal, se submete a previsões determinadas em lei, variando caso a caso. O conceito de uso capião, ao nos depararmos com o capítulo segundo do presente Código Civil, 10.406-2002, que delimita amplamente a uso capião, este não nos traz uma definição clara, de forma exemplificativa, apenas a própria espécie de uso capião extraordinária que nós temos no 1238, que esclarece muito bem aquele que por 15 anos, sem interrupção, sem oposição, possuir o imóvel como o seu, adquira propriedade independente de título e boa fé, podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, o qual servirá de título para o registro do cartório de imóveis. É importante a gente ressaltar que há um rigor legal que irá definir e diferenciar os modos de aquisição para uso capião, podendo inclusive reduzir os prazos de posse sobre determinado bem. Exemplo, o artigo do artigo supramencionado, o período de 15 anos, que é o prazo máximo e que será reduzido conforme veremos no parágrafo único. Vamos lá no parágrafo único. Parágrafo único, o prazo estabelecido neste artigo, 1238, vai ser reduzido, reduzir-se a de 10 anos para 10 anos, se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo. Então também fica claro aqui. Em relação às espécies de uso capião, nós falamos da do 1238, mas vale a pena lembrar também que para que a uso capião se concretize, o principal requisito a ser respeitado pelo possuidor será dar função social à propriedade, ou seja, aquele que ocupar determinado imóvel, dá-lhe determinada função, cuidar, cultivar ou outra destinação que possa acarretar a valorização ao imóvel, lhe será sim possível demonstrar que há um ânimo para fins de uso capião, chamado ânimos domine, a alma de dono, a intenção de ser dono, mesmo quando isso ocorrer de má fé. Isso ocorre, gente, pois se, de fato, se formos visualizar pela ótica daquele proprietário que não é responsável pelo seu bem imóvel, esse incorrerá sim na impossibilidade de perda ao bem mediante a esse instituto. Então é importante também. Trago aqui também outras espécies de uso capião, nesse momento quero falar sobre o uso capião ordinário. O uso capião ordinário irá respeitar as formalidades muito similares ao uso capião extraordinário, ou seja, permanência sem interrupção e oposição, também haver estabelecido o imóvel como moradia habitual, em solo urbano, ou realizando serviços de caráter produtivo, possuir ânimos domine e objeto possível de ser objeto de uso capião. Mas, ao contrário da segunda, ao contrário da extraordinária, o possuidor tem que apresentar um justo título e esse justo título tem que provar boa fé. Essa modalidade está prevista no 1242, 1242 do Código Civil, mediante o prazo legal de 10 anos, podendo decair para 5 anos se no imóvel tiver sido adquirido de forma onerosa devidamente registrado no cartório. Então, dois pontos, forma onerosa e registrado no cartório. Mas que o documento tenha sido cancelado posteriormente, respeitando as demitações de moradia ou investimento do referido bem. Esse uso capião também muito utilizado. Mais um uso capião também que eu queria falar para você é o uso capião ordinário para o laborio. Este modo de uso capião está previsto no 1242 e dependerá que o possuidor produza na terra em questão. Além desse requisito, a posse também deverá ocorrer de forma mansa e pacífica. Mansa, pacífica, contínua, garantindo bem uma finalidade econômica, seja ela de cunho extrativista, pecuarista ou agrícola em terras rurais. São requisitos a boa fé, o justo título, que é obrigatório nesse uso capião, e o prazo de 5 anos não havendo limitação legal acerca da área a ser uscapida. Então é importante. Outro uscapião que eu também trago uma divisão é o uscapião extraordinário habitacional. O uscapião extraordinário habitacional é justamente a disposição contida no parágrafo único do 1238 do Código Civil, só podendo ocorrer perante imóveis urbanos, onde se faz necessária a posse mansa pacífica para fins de moradia. Não levando em consideração a boa fé, o justo título e respeitando o prazo de 10 anos, não havendo limitação legal de área. Podemos chamar também a uscapião extraordinária pro labore. Ocorre com a uscapião ordinária pro labore também. O mesmo ocorre. Essa também possui embasamento no 1238 do Código Civil, porém, sendo peculiar, versar sobre imóvel rural, no qual será necessário apresentar sinais de exploração econômica, não dependendo, entretanto, de justo título e boa fé. A uscapião constitucional, quando comentamos a respeito da interferência da Constituição Federal de 88, nas espécies de uscapião, estamos relacionando, sim, este modo, pois foi criada na Carta Magna, depois mandou de nome com o Código Civil Novo. Então, hoje, nós temos dois nomes para essa uscapião. A constitucional ou especial, tanto faz. Pelo Código Civil, é chamada de especial urbana ou especial rural. O embasamento legal, parece 183, da Constituição Federal, e deverão ser respeitados os seguintes requisitos, posses, mas pacífica, também sem emprego de violência, sem oposição, pelo prazo no mínimo de cinco anos, podendo ocorrer, aliás, a soma das posses do antecessor, dependendo que o atual possuidor seja herdeiro legítico e se já resida no imóvel quando for aberta a sucessão também. Fator decisivo, o possuidor pode ser proprietário de outro imóvel, urbano ou rural, tampouco ter, na verdade, pode ser proprietário de outro imóvel, urbano, nas espécies de uscapião ordinária, extraordinária. Nessa aqui, especial, não, tá? Nessa, não. É um fator decisivo, é não ser proprietário de outro imóvel no uso de uscapião especial urbana ou especial rural, tá? Um ponto importante que eu queria falar pra você, tá bom? Por fim, o imóvel também não pode ultrapassar 250 metros quadrados. No uso de uscapião especial rural, nós temos uma situação também de limite metrágica de 50 hectares, tá? Importante lembrar também. O uscapião também pode ser chamado uscapião constitucional habitacional. Essa uscapião visa auxiliar justamente aqueles que possuem recursos extremamente insuficientes para aquisição de nenhum imóvel. Pode ser chamado uscapião constitucional pro labore, uscapião por interesse social, também outros nomes importantes. Existe a uscapião familiar, prevista na 12.424, 2011, do 1240 também, tá? Então, olha só quanta coisa, quanta informação, quantas modalidades importantes de uscapião pra você estudar aqui. Deixa eu mandar um abraço pro Tadeu, um abraço, ótima semana, Tadeu. Tudo de bom, viu? E vamos lá. Hoje tem palestra na UAB, vou dar uma palestra sobre regularização de imóveis na UAB de São Bernardo do Campo, tá bom? Estarei presente às 7 horas, às 9 horas, um evento bem legal. Um abraço a todos e até mais.